Olá meus amores, vamos para nossa aulinha de arte e hoje nós vamos falar um pouco sobre a historinha do Mágico de Oz. Aí no livrinho de vocês, vocês vão ter bastante atividade para ser feita. Na primeira página vocês vão fazer o que? Vão colar papel laminado no corpo do homem de lata e eu quero muito capricho. Em seguida vocês vão fazer o desenho do encontro dos amigos com o Mágico de Oz. Eu quero também muito capricho. Em seguida vocês irão fazer a vassourinha da bruxa utilizando palitos e grama. E depois vai fazer a sequência da história, o que foi que aconteceu primeiro, depois e depois. Vai colocar, vai numerar o que foi que aconteceu com a historinha do Mágico de Oz. Em seguida vocês vão desenhar as partes que estão faltando para completar os desenhos. Eu sei que vocês já leram a historinha junto com a sua família e já tá entendendo e tá por dentro de tudo. Um grande beijos meus amores.